Eu não consegui comer ontem, eu pensei que hoje eu fosse conseguir andar. Eu não consigo andar muito. Estamos a morrer para o SUS, paciência. O Uber, para lá, está 10 reais agora. Esses foram os últimos áudios da Paula antes de entrar no hospital e ir direto para a UTI com 90% do pulmão comprometido com o coronavírus. Ela mal conseguia andar e falar. A Paula não era negacionista. Ela até acreditava na seriedade da Covid-19, mas achava que só ficava em estado grave quem está no grupo de risco, que não era o caso dela. Eu me protegia para não pegar, para não passar para pessoas que poderiam ter sintomas graves, poderiam ficar em estado grave. Porque na minha cabeça, de todas as informações que a gente tinha, por não ter comorbidade nenhuma e nunca ter problema nenhum de saúde, se eu pegasse eu não teria consequências graves. A Paula se cuidou, mas dentro do setor onde ela trabalha, ela achou que não era preciso usar máscara, já que, em teoria, todo mundo estava se cuidando. E essa única negligência teve um preço alto para a saúde dela. Conforme a semana foi passando, eu já não conseguia andar, por exemplo, da sala para o quarto. Eu não conseguia ir, não conseguia ficar em pé, já não estava conseguindo falar direito. Mas eu pensava que tudo isso era porque eu não estava comendo. Eu chegava a ter fome, mas eu não conseguia comer. E só no último dia, a caminho do hospital, descendo os lances de escada para ir para o carro, que eu entendi que eu não estava respirando, que tudo era porque eu não respirava. Eu, de entrada, já sabia que se eu fosse para o hospital, eu ficaria pelo menos um dia. para tomar um soro, para fortalecer. E quando eu estava indo para o quarto, saindo do pronto-socorro, indo para o quarto, que eu fiquei sabendo que eu ia para a UTI. Aí, no dia seguinte, o médico falou que a situação era complicada. E que, assim, a primeira coisa que ele deveria ter feito era entubar. Mas ele falou, a gente vai segurar a entubação porque você é nova. Até fiquei em cateter de alto fluxo, tinha que usar máscara de ventilação não invasiva. E era um tormento, tinha crise de ansiedade. Tanto que o tempo todo que eu fiquei no hospital, eu fiquei à base do diazepam. Então, foi bem complicado. Tive muito medo de morrer. Foram 12 dias de hospital, sendo 8 na UTI. Casos graves em pessoas jovens têm sido cada vez mais comuns. E se há um ano a gente tinha motivos para se preocupar, hoje a gente tem muito mais, porque a gente está diante de um vírus que, por mudanças através dessas variações, dessas variantes, ele se mostra muito mais eficiente para passar de uma pessoa a outra. Os jovens eram a faixa etária prevalente das infecções, mas sem comprometimento mais grave. Hoje, a gente tem encontrado pacientes com menos de 40 anos internados em UTI, já chegando em estado grave. Então, isso mostra uma configuração diferente, inclusive entre algumas crianças também, de um comportamento diferente do vírus. E os cuidados devem continuar o tempo todo, em todo lugar, inclusive para quem já foi vacinado ou quem já teve Covid-19. Quem for vacinado ainda, infelizmente, precisa entender que pode contrair o vírus e que pode transmitir para outra pessoa. Portanto, os cuidados têm que ser mantidos da mesma forma. Tanto quem foi vacinado e quem já teve Covid-19. A única coisa que eu não fazia era usar máscara dentro do setor. Então, agora a máscara, o tempo todo. Hoje eu uso para tudo, a gente só tira para comer. Tratamento para Covid, precoce para Covid, é a vacina. Como a gente não tem disponível para todo mundo, o tratamento precoce continua sendo máscara, higienização das mãos, higienização em geral e distanciamento social. E não é cada um pensando em si, é pensando no próximo. Tanto que eu me cuidei pensando no próximo e alguém não se cuidou porque não pensou no próximo.